Secretário-Geral do PSD, Partido Social Democrático, Anderson estaria planejando lançar a mulher como candidata à Prefeitura de São Gonçalo em 2020. Dezenas de pessoas com as mais diferentes idades convivendo debaixo do mesmo teto. Você vai saber agora como era a rotina na casa da família. Um número impressionante, 55 filhos. Como era essa rotina? Não era uma coisa fácil, não era uma coisa muito normal, não era fácil. Mas eu falo uma coisa hoje que parece uma coisa meio insana. Desde crianças, adolescentes, até homens e mulheres que já estão construindo suas próprias famílias. Pelo menos 30 desses filhos do pastor Anderson e da deputada Flor Delis vivem todos juntos nesse local em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi muito difícil manter toda essa garotada dentro de casa? Bastante. Não foi uma coisa fácil. Para que tudo funcione, cada um tem uma tarefa dentro de casa. O Anderson ajudava também nesses... Ajudava. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Os mais velhos todos ajudavam. São formados grupos que cozinham. Muita coisa, tem muita gente aqui. E outros que fazem a limpeza. Uns ajudando aos outros. Havia uma troca ali, né? Revesávamos na madrugada. O local é um conjunto de pequenas casas que vão crescendo conforme aumenta a família. Quanta roupa me esperando pra lavar. Isso não chamava a atenção dos vizinhos? Tanta gente numa casa. A senhora nunca teve problema com a vizinhança? Chamava a atenção, mas não assim de me tratarem mal, de tratarem mal os meus filhos. Meu quarto! Na gravação, o Flor Delis mostra até o quarto onde vive com o marido. Meu marido! E aí, galera! E o vídeo se encerra durante a refeição da família. As imagens mostram um ambiente alegre, com muitas brincadeiras. Mas que também reserva pouco espaço a cada um. Me parece, não era uma família, era uma comunidade. Não dá a impressão de ser família. Com tantas pessoas assim, com tantas pessoas diferentes, vindo de lugares diferentes, dá mais a impressão de ser uma comunidade, que viviam todo mundo junto. Essa psicóloga diz que a necessidade de atenção no meio de tanta gente pode ser um problema para as crianças. A necessidade básica dos seres humanos é se sentir aceito e se sentir importante. Então, como isso seria suprido, no caso dos filhos biológicos ou adotivos, diante de tantas pessoas assim? Uma marca dessa casa cheia de crianças é que muitas chegaram aqui diretamente da rua, antes mesmo de passar por um juizado abrigo. A adoção é um processo técnico, é um processo jurídico, né? Que tem que seguir um trâmite. Adoção é adoção. Entra-se numa fila, segue-se essa fila. Tem uma série de procedimentos enquanto esta fila está andando. Em vídeos divulgados nas redes sociais, a deputada e o marido falavam em cruzadas de adoção. E revelam o desejo de ter ainda mais filhos. Lembrando que terça-feira, olhem por nós, como está na cruzada da adoção. Vamos diminuir a fila das crianças e adolescentes que precisam ser adotadas. É difícil a gente julgar, porque a gente não está lá de perto, mas é um exagero. A quantidade de filhos adotivos. Não há na lei um limite, dizendo, olha, você só pode adotar até 20 crianças, até 10 crianças. Isso não existe. Para este advogado, adotar crianças abandonadas é um gesto nobre. Mas esse gesto precisa ser regularizado pela justiça. É possível que a pessoa leve para casa e dê alimentação, a criança tome um banho. Mas, imediatamente, a pessoa deve entrar em contato com os órgãos de proteção de crianças e adolescentes.